Transmissão televisiva para a quinta oração extraordinária de todas as igrejas, muitos fiéis reunidos na igreja etilpe para pedir a Deus o dom da unidade. No Monte das Bem-Aventuranças, onde Jesus pronunciou o Sermão da Montanha, há recordação às três irmãs franciscanas mortas em um acidente. Competição de Piano, 12ª edição do mais antigo concurso de música da Terra Santa organizado pelo Instituto Magnífica. A festa de Dom Bosco celebrada em Jerusalém. Os salesianos estão presentes na Terra Santa desde 1863. Com todos os consagrados da Terra Santa na Igreja Melquita, a festa que recorda a apresentação de Jesus no Templo. Todas as igrejas reunidas em Jerusalém em transmissão televisiva para a quinta oração extraordinária pela unidade e a paz. Em conclusão a uma semana rica de encontros, a Igreja Etíope Ortodoxa hospedou todos os representantes das várias denominações cristãs para testemunhar, ainda uma vez, a vontade de caminhar juntos. Um evento no sábado 29, que contou com a participação de várias emissoras do Oriente Médio, na Europa e Brasil. Todos ligados à Igreja da Etiópia e a muitos que participaram do encontro. Esta oração foi realmente uma experiência extraordinária. Estou grata por rezar em conjunto com todas as igrejas. Estou muito impressionada. Enriquece ver todas as igrejas juntas. E normalmente é difícil perceber este clima. Me motiva todos os dias a rezar pela unidade de nossas igrejas. Para mim, eu fiquei impressionado com as músicas. E quando eu venho aqui, me sinto reanimado. É, porque é a oração da unidade. Estamos muito felizes por estar aqui e participar. Espero que todos compreendam e respeitem as diferenças de todas as denominações. É um sopro do Espírito ver tantas comunidades cristãs reunidas. Esta é a riqueza da igreja. Deus é o Pai de todos. Cada um manifesta com a sua cultura o que é Deus para ele. A iniciativa nasceu de uma inspiração em novembro de 2005, durante uma vigília de oração entre alguns monges e leigos no Santo Sepulcro. Na base, como explica Veronique, uma das promotoras, é necessário e urgente a oração de intercessão, constante e intensa no nosso tempo, envolvendo todas as igrejas e os cristãos em todo o mundo, começando por Jerusalém. Desta vez, esta semana de oração das igrejas em Jerusalém, escolheu realizá-la plenamente consciente da semana de oração pela unidade, com a ideia que queremos a unidade também com as iniciativas de oração, com consciência de que os cristãos devem caminhar juntos no caminho ecumênico em direção à fonte. Um santuário otogonal, uma obra do arquiteto Antônio Barluzzi, a tranquilidade e a beleza da paisagem, o panorama do lago de Tiberíades. É aqui, no Monte das Bem-Aventuranças, que vem tradicionalmente ambientado o famoso Sermão da Montanha. E é neste lugar santo que, no último domingo de janeiro, se encontram os cristãos locais de toda a Galiléia. Venho de Nazaré, para a Festa das Bem-Aventuranças, aqui onde o Senhor nos ensinou a síntese da vida cristã. Nós, como família, procuramos vir aqui ao menos uma vez ao ano, e sempre o fazemos nesta ocasião. Por causa da ameaça de chuva, a missa este ano não foi celebrada fora, mas na crípta do santuário, presidida pelo patriarca latino de Jerusalém e concelebrada por muitos sacerdotes. As bem-aventuranças, disse Mons. Hortual, devem ser a regra da nossa vida cristã. À luz das bem-aventuranças, devemos viver as nossas relações com muçulmanos e judeus. O que está acontecendo no Oriente Médio, continuou ele, nos angustia e devemos mais uma vez dizer bem-aventurados os que promovem a paz. Somos chamados a viver, trabalhar e sofrer pela paz. E o que aconteceu no Oriente Médio nos últimos meses e agora é o que está acontecendo em outros países, com significados diferentes. Mas por trás de tudo isso, há uma busca por justiça. E se nós queremos a verdadeira paz e a verdadeira justiça, isso não pode acontecer sem a prática da misericórdia. Através da prática das bem-aventuranças, chegamos à bem-aventurança. Ou seja, de Jerusalém terrestre a Jerusalém celeste. Conseguimos isso se praticarmos as bem-aventuranças. A festa teve um destaque especial este ano. A missa foi celebrada em sufragio às três irmãs franciscanas do coração imaculado, tragicamente mortas em 24 de dezembro do ano passado. Irmã Valéria, irmã Salvatorina e irmã Rânia viviam aqui a serviço dos peregrinos e para cuidar deste lugar santo. A profunda lembrança das três irmãs talvez tenha abafado um pouco a alegria habitual deste domingo de janeiro no Monte das Bem-aventuranças. Mas daqui continua ecoando as palavras do Evangelho contra a corrente. Aos misericordiosos, aos mansos, aos que choram, são garantidos conforto e felicidade. Prometeu Jesus próprio aqui. Com 12 anos, é o mais antigo concurso de música da Terra Santa. É a competição de piano organizada pelo Instituto Magnificat da Custódia da Terra Santa que aconteceu no auditório do Convento de São Salvador em Jerusalém. O concurso é reservado aos jovens pianistas palestinos e árabes com passaporte israelense. A finalidade do concurso é individualizar e incentivar jovens músicos para divulgar a música clássica ocidental, também no contexto da sociedade árabe historicamente menos interessada a este tipo de repertório. Os participantes estão subdivididos em categorias por idade, a maioria entre 10 e 15 anos e com músicas obrigatórias mais difíceis, como por exemplo o Prelúdio e Fuga em Dó Menor de Bach. Os membros do júri, presidido pelo maestro Padre Armando Pierucci, fundador do Instituto Magnífica, são pianistas e professores de conservatórios da Itália e de Israel. A partir deste ano, o patrocinador principal do evento é a Associação Suíça Amigos do Magnífica, que quis vincular o concurso a São Nicolau de Frué, padroeiro da Confederação Suíça. Além dos prêmios e diplomas, alguns dos vencedores terão a oportunidade de apresentações no mês de março, em Lugano e Genebra e em outros concertos na Itália. Quando abri a Escola de Música há 16 anos, logo pensei que era uma coisa boa dar um impulso, colocar em competição estes jovens. Depois de poucos anos, convidei os que tocavam piano forte nas várias escolas da Terra Santa e vieram 60 jovens, mas devo dizer que tocavam mais com a mão esquerda do que com a direita. Depois, o nível cresceu e agora escutamos uma coisa maravilhosa. Estes jovens se tornaram profissionais que, graças à Associação Amigos do Instituto Magnífica da Suíça, se transformaram em jovens internacionais. O concurso de piano do Instituto Magnífica propõe uma competição ligada também a outros prêmios, como Em Memória de Giusefina Zepilli ou ainda aquele ligado ao sustento do Monte dei Paz que de Siena, que executou um brano com a participação do coro feminino Yasmin, dirigido por Rania Sabara, a diretora didática do Instituto. Música Presentes em Israel como nos territórios palestinos desde 1800, também os salesianos da Terra Santa no dia 31 de janeiro celebraram a festa de Dom Bosco. Em Jerusalém, no mosteiro de Hatsboni, sede do Centro Teológico Salesiano, estavam presentes membros das várias comunidades locais e presidiu a missa o inspetor para os Estados Unidos e Canadá. O carisma salesiano no mundo é estar com jovens, em particular, levar a esperança, ajudá-los em situações difíceis e sem controle, ajudá-los a realizar os sonhos que Deus colocou em seus corações. O carisma salesiano é vivido principalmente nas regiões mais pobres em cada nação, em cada cidade, seja na América, como no Canadá, na Bolívia, no Haiti, sempre levando o amor de Deus através da evangelização. O carisma salesiano com o método preventivo de Dom Bosco é vivido com intensidade também na Terra Santa. Na festa de Dom Bosco, a leitura do livro de Ezequiel fala dos bons pastores que cuidam das ovelhas na parte espiritual e material. Aqui em Jerusalém, acolhemos e preparamos 40 estudantes de 5 continentes de 22 países que vivem a nossa espiritualidade em preparação ao sacerdócio através do estudo das Sagradas Escrituras. A primeira casa salesiana foi fundada na cidade de Belém em 1863 como orfanato e depois como escola de artes e transformada em verdadeiro centro de formação profissional para estudantes cristãos e muçulmanos. Desde 2004, funciona também o setor de formação de artesanato artístico com laboratórios de madeira, cerâmica e madre perla. Importante também o famoso forno salesiano em Belém, que já é uma instituição histórica que distribui pães gratuitamente para 200 famílias. Em 1896, surgiram novas casas em Nazaré, em Cremizã, em Betjamal, com oratórios e várias obras pastorais que ajudam os jovens a preparar-se para o futuro através de uma sólida formação cristã. Música Na festa da apresentação do Senhor no templo, o dia em que o Filho de Deus para sempre e eternamente é proclamado pelo Espírito Santo Glória de Israel e Luz das Nações, todos os consagrados são convidados a renovar a sua própria vocação. A festa recorda o versículo do Evangelho segundo o qual o menino Jesus entrou no templo de Jerusalém nos braços da Virgem Maria. Nascido de mulher, nascido sob a lei, Cristo segue o destino de cada primogênito, homem do seu povo. Segundo a lei do Senhor, devia ser apresentado 40 dias depois do nascimento. Aquele neonato, externamente em tudo, simile aos outros, não passou despercebido. O Espírito Santo abriu os olhos da fé de Simeão, que se aproxima, pega o menino entre os braços, reconhecendo nele o Messias e rende glória a Deus. À memória do fato acontecido aqui em Jerusalém, o Bispo Melquitas Rei, na Igreja Melquita da Cidade Santa, celebrou um dia de antecipação à festa de todos os consagrados. Se percebe o entusiasmo nas belas palavras que o patriarca dirigiu a eles. E é evidente a esperança que, apesar dos problemas, anima a vida dos consagrados. E, então, a vida consagrada A vida consagrada é viver a plenitude do batismo. Depois, vem a profissão da vida religiosa pela segunda vez, depois do batismo, para viver com compromisso a serviço de Cristo. A coisa mais importante é ter Jesus em primeiro lugar. Aqui na Terra Santa, o que experimentamos na vida consagrada é a riqueza de culturas, línguas e ritos. E penso que, para a igreja local, como para tantas igrejas missionárias, a vida consagrada e as comunidades religiosas são muito importantes. Unânimes os agradecimentos dos religiosos que vivem a serviço da caridade, que é praticado em pausura, em hospitais, paróquias e escolas, entre os pobres e os imigrantes, em uma terra que chamamos de santa, cheia de dificuldades e contradições. De fato, em muitos aspectos, a vida consagrada é a manifestação do amor de Deus no mundo. Com estes votos, os religiosos da Terra Santa pediram ao Senhor os dons sempre novos de uma obediência pronta, o dom da pobreza e uma virgindade fiel e fecunda. E aí E aí